E aí, jogada, tudo bem? Bem-vindos de volta para o mais Strangostrategy. Eu meio que esqueci o que estava acontecendo. Eu me lembro que a gente matou o Teliori. Serenoa fazendo uma defesa valente do vilarejo Rosel. Mata Silvio Teliori. A palavra de sua desobediência alcança o sagrado, que manda enviar um exército conquistar os hereges. Com o inimigo apenas um dia de marcha da sua porta, a casa Wolford e os Rosel se juntam para montar uma defesa final. O tempo é da essência. Ou muito importante. Capítulo 12. No Parado da Noite. No Parado da Noite. A gente vai fazer uma defesa, então tá, né? Isso aqui vai ser lindo. Então é isso. A casa Wolford foi... Foi tão longe por nós. Foi a nossa decisão. Seu povo não tem nada com isso. É como a Serenoa diz. E estamos felizes em fazer tudo que podemos para protegê-los. Perdoe-me, Dama Frederica. Mas sua mãe era a Dama Orlaeia. Não era? Você veio ao nosso resgate, que nem ela. Não posso deixar de crer que era destinado a ser assim. Você conheceu a minha mãe? Onde você ouviu disso, Jerome? Onde você ouviu disso, Jerome? Eu não te disse nada sobre ela. Eu escutei suspiros entre minha mãe e meu pai há muito tempo. Por que os anciões deixariam essa informação segredo? Como segredo? Bom, para falar a verdade, a gente temia ser perseguidos novamente. Então seu maior medo virou verdade. Por favor, não esconda mais. E diga a Dama Frederica o que você sabe. Você conhece a história de Hezante, não é? A opressão dos Rosel. Então você sabe da Revolta Rosélia, que ocorreu há 30 anos. A sua mãe, Dama Orlaeia, era líder da revolta na fonte. Ela nos levou à liberdade do Reino de Hezante, aqui, para o domínio de Wolford. Ela foi uma mulher de grande coragem. Ela até deixou uma grande fenda na estátua da deusa quando saímos. A estátua que está parada na fonte. Eu nunca ouvi falar dessa ferida. Eu não acredito. Hezante nunca admitiria coisa assim. Mas nós, Rosel, sabemos a verdade. Eu não tinha ideia que minha mãe estava envolvida na revolta. Muito menos que ela liderou. E foi meu pai que deu essa terra para morarem. Isso ele fez. A Dama Orlaeia, por sua parte, jurou lutar para liberar aqueles que ainda estavam em risante. O resto de nós, feridos e zoados na esfuga, nos separamos dela e moramos aqui, em paz. Então ela eventualmente chegou a Esfrost, onde ela foi acolhida. Eu agradeço por dividir tal maravilhosa parte da história de minha mãe. Eu ouvi dizer que ela levantou as pessoas para sua causa com essas palavras. Os ensinamentos do Estado Sagrado são falsos. As bênçãos da deusa estão espalhadas por toda a Norzélia. A bênção da verdadeira deusa, a bênção que vai ser a chave para as correntes que prendem nosso povo. O quanto disso você ouviu? Espere. Eu imploro. Fale essas palavras novamente. Os ensinamentos dos estados sagrados são falsos. Os ensinamentos dos estados sagrados são falsos. A bênção da deusa se espalha por toda a Norzélia. A bênção da verdadeira deusa, a bênção que vai ser a chave das correntes que nos prendem. Então existe uma chave que dá a mentira dos ensinamentos da deusa. Então existe uma chave que dá a mentira dos ensinamentos da deusa. Com isso, nós podemos ainda controlar, risante. Por favor, diga, bom ancião. Como ela se parecia? Alas! Eu temo que eu não sei. Eu não sei do que eles estavam se referindo. Mas meus pais sempre falaram que a dama Oraela deixou no vilarejo. Então a chave está aqui. Jerome, por favor. Jerome, por favor. Podemos falar com seus pais. Eu temo que não é possível. Eles morreram muitas ruas atrás. Nós devemos encontrar essa chave, Lord Serenoa. Eu sei que parece coisa de tolo. Mas eu sinto que não temos outra opção. Eu concordo. É uma pequena esperança. Mas é esperança mesmo assim. Vamos começar a busca. Tu tá escondendo alguma coisa, né, velho? Tu tem cara que tu sabe mais do que tu tá... Dizendo o que tu não sabe. Nós sabemos que a chave está nesse vilarejo. Mas aonde precisa ir a Mendo? Mas que forma ela tem? Nós não sabemos. Preciso de mais informações. Se a chave realmente está no vilarejo. Eu vou encontrá-la. Eu devo encontrá-la. Tinha um item pra cá? Tinha. Com a chave de Orlaia em mãos. Nós podemos finalmente. Dar um baita golpe a Rizante. Devemos falar com os outros do vilarejo. E aprender o que eles sabem. Hiwet? Eu sei que devemos procurar pelo do Narejo. Mas o que estamos procurando? Frederica? O que minha mãe estava tentando dizer, Serenoa? Nós temos que encontrar essa chave. Sempre que eu olho no meu filho, eu me lembro que nós não podemos nos curvar perante Rizante. Isso aí. Morte a Rizante. Que? Não é pra tanto, né? E... Tu... Você está procurando por alguma coisa velha? Eu me lembro de ver um espelho velho atrás da casa do ancião. Ele era bem brilhante todos aqueles anos atrás. Mas eu tenho certeza que enferrujou. A lenda é tão antiga que ela foi esquecida. Ou alguém está escondendo algo de nós. Eles não nos dão escolha, mas... Virar o vilarejo em busca. Jerome? Eu me prendo ao pensamento que a dama Orlaia... Última grande esperança para nós está nesse vilarejo. Eu quero que seja verdade. Do fundo do meu coração. Alguma coisa especial no vilarejo? Hum... Se você está procurando algo velho... O ancião deve saber. Porque ele é velho. Herador? O Rosel faz... Tem uma história muito... Longa e escura. De ser oprimidos. E eu acho que eles não estão muito felizes. Sobre forasteiros como nós nos lembrar... Lembrando eles disso. Eles vão ficar felizes quando a gente matar os risantianos. Risantinos? Mamãe e papai estão bem chateados. Estou assustada. Tem um cara ali em cima. Tu? Brilhou? Brilhou ali em cima, tá. Alguma coisa especial? Hum... Tem aquela pele... Na casa do... O... O... Os pais dele gostavam. Aham. Uh, prata! O que você está procurando, senhor? É tesouro? Sim, eu estou numa caça ao tesouro. E você? Está brincando de esconde-esconde? Estou procurando por algo que poderia ajudar todos no vilarejo. Desculpa se estamos causando tal como são. Sim. Eu ouvi dizer que tem algo incrível escondido no vilarejo. Você sabe de alguma coisa? Vamos usar as crianças. Hum... É um segredo, mas se você... Promover... Promover? Prometer não contar a ninguém. Está escondido na minha... Gaveta da minha escrivaninha. Eu chamo... Do meu... Lugar secreto de doces. E eu vou lá comer quando não tem ninguém olhando. É mesmo? Bom, obrigado por me dizer. Você tem a minha palavra, que eu não vou contar isso a mais ninguém. Do outro lado ali tinha um item também. Só queremos viver nossas vidas. Porque devemos ser perseguidos até os fins da terra. Você fez isso. Isso é tudo sua culpa. Porque eu não entreguei vocês? A culpa é minha? Claro. Eu sinto a sua dor. A sua dor. Mas eu só preciso saber... O que a Dama Orleia deixou para trás. Pode nos ajudar a conseguir paz. Não é mesmo. Nós estamos... Confrontando os resultados... Da Revolução dos Rosalian de 30 anos atrás. Você nunca vai saber... O quão mal eu me sinto por isso. Que eu não pude protegê-lo. Por favor. Junte as suas coisas e vá. Vamos com a primeira. Podemos achar a paz. Tudo o que eu sei é que nunca vamos voltar para a vida que tínhamos antes. Te desejo sorte na sua busca. Por favor, não perca esperança. A estrada à frente é dura. Mas nós devemos... Manter a força. A Casa Wolford vai fazer tudo o que pode... Não, a Casa Wolford vai fazer tudo o que pode você. Você pegou todo o meu veneno. Ainda me mostra a gentileza. Perdoa-me, verdadeiramente. Porque eu te julguei errado. Eu devo pensar no que eu devo fazer para me preparar. Isso aí. Aqui. Consegui. Consegui. Para você. Ok. Aí. Não é maravilhoso? Nossa. O design desse espelho é incrível. Eu não tinha ideia que Ferrugem podia esconder tal esplendor. Talvez esse espelho seja a chave, que vai nos mostrar o caminho para frente. Você aprendeu sobre o espelho rosa. A deusa é a deusa dos roselos, né? Ali em cima tem um item. Cadê o outro item? Ou era só o item aqui em cima que eu via brilhar? Uh, o ferro superior 2. Aham. Aham. Rol. Devemos procurar aquele que sabe da lenda do rosel. Vai ser a nossa melhor chance de encontrar a chave. Talvez você ainda tenha razão, meu amigo. Nós temos outra casa para entrar fora daquela ali? Tem essa aqui. A casa do Geron. Aham. Aqui. Três ferros. E essa é a pele que... Isso lá. Eu nunca vi uma pele dessa cor antes. Talvez seja... Seja aquela que os pais do Geron gostavam. Talvez essa pele seja a chave, que vai nos mostrar o caminho adiante. Eu acho que não, mas ok. Tá, nós temos uma pele com pedaços de rosa. Um espelho com pedaços de rosa. Eu tenho que falar com vocês dois aí em cima. Hã? Algo especial ou diferente no vilarejo? Não que eu já tenha escutado isso. Ah, Guila? Tem um número de objetos dentro desse vilarejo. Que podiam ser a chave que estamos procurando. Sei. E ali é a criança. Ah não, ali é uma escada. Tá. Eu falei com todo mundo aqui. Talvez não contigo. Não, tu falou que o ancião sabe. Então tudo que eu posso fazer é falar com o ancião. Um cristal azul. Deixa eu ir no acampamento rapidinho. Eu posso comprar a Battlecry ou mais um ponto. Mais materiais para melhorar armas. Vamos comprar uma pedra. Uma seda. Um cristal. De viver 500. Ahn. Dá 3 TPs. Move alguém. Vamos pegar mais um ponto. Sobrou um ponto, resta tudo. Tá. Quem é que dá para promover? O Roland e o correntinho. Vamos promover o Roland. Ele virou o homem da cavalaria. Ele virou o homem da cavalaria. E depois é o mestre da cavalaria. O que é que ele ganhou? Puxo B. Dá dano e empurra o inimigo. Dá dano em uma fileira de 5 quadrados. Pode pegar muita gente. E esse aqui que é só no nível 20. Ok. Valeu, Archibald. Ferreiro. Achei que eu tenho visto alguma coisa lá, mas não. Ah, eu posso melhorar ele aqui em cima. Ah não, eu posso melhorar a espada dele para o máximo. Electron. O Roland pode ir para o máximo também, a lança dele. Coração de leão. Resina eterna. Diamante. Um diamante. Majade. Coisa. Coração de leão. Então tá. Ah, mas o Serenou é só no 3. E com o ferro superior ele pode prender. Recupera a vida quando derrota o inimigo. Sim. Dá 1 TP para os aliados no alcance. Vamos isso aqui. Isso aqui é bom. Isso aqui também é muito bom, mas... Vamos botar a Torma no 2. Double Trust fica mais barato ou Rush fica mais barato? Aumento do Anticrítico. Vamos deixar o Double Trust mais barato. Irador. Aqui. Convicção de Serenou aumentou. Maravilha. Eu não tenho mais uma pedra de qualidade para aumentar alguma coisa. Aumento o dano. Dano em sequência aumenta. Mais defesa mágica, mais defesa física, mais ataque. Tá. Podemos melhorar a arma do Navri. E não temos o suficiente. É uma pedra também. O Archibald é o quê? Ah, é só dinheiro. Eu tenho Spider Silk. Depois de aumentar o dano dele. O movimento dele também seria bom. Tá. Só dinheiro. Sorte do Július. Precisão. Defesa física. Sorte dele com vida máxima. Defesa. Vida. Dano. Vamos te dar mais dano. Por algum motivo. Eu devia ter gastado aquilo no Serenou. Dando defesa para ele. Mas não tem problema. Vamos sair do acampamento. Faz tempo que mais ninguém se junta a nós. Mas eu peguei todo mundo que podia. Ancião, como vai? Eu não sei nada da chave. E você não vai encontrar nada importante na minha casa. Nós sofremos muito. Para fugir da fonte. E mesmo assim o nosso passado nos assombra. Talvez nós estejamos manchados. Afinal. Mais algo que tu quer dizer? Não. Uma coisa para cá? Que tu está mentindo. Tenho certeza que tu está mentindo. Frederico? O que minha mãe estava tentando dizer de Serenou? Nós temos que achar aquela chave. Temos o Coisa e temos a Pele. Eu já falei contigo? A Pele do Jerome é bem especial. Que comentou uma coisa? Foi falar com a guria? Foi subir essa escada. Tem um tesouro, eu vou encontrá-lo. Já acabamos? São dois quadrados aqui. O erador não fala nada. Não existe a pergunta a mais. Sai em algum lugar do varejo. Não estamos escolhendo não ser procurar. Alguma coisa especial no varejo. Não podemos aceder a Rizante. Ok. Daí o posto não é nada. O Roland, o Benedict. Ah, é tu que fala. Tá, tá, tá. Eu me pergunto o que o ancião do varejo... Por que o ancião do varejo? Nega a existência da chave. Eu gostaria de procurar a casa dele eu mesmo. Provavelmente quando ele estivesse longe. Apesar de... Eu não sei se ele nos daria essa chance. Eu gostaria de procurar na casa do ancião. Mas eu sei que ele nunca vai me dar permissão. Me dói dizer... Pedir isso, mas... Você poderia chamar a atenção dele... Pra fora da casa por um momento? Normalmente... Eu não ficaria aí. Enganaria um velho. Mas eu concordo que isso pode ser nossa única chance. Nossa única chance. Only chance. Anselmo, perdoe-me, mas... Posso falar com você lá fora por um momento? Uma audiência lá fora com a Dama Frederica? Ah, que devo a honra. E por que... O que você pergunta... Quer de mim? Ele tava sentado em cima do coisa? Uma caixa escondida debaixo do tapete? Parece que o ancião tinha algo a esconder. É uma pedra de sal? Talvez essa pedra seja a chave. O que vai mostrar o caminho à frente? Você aprendeu... Da pedra rosa. Eu temo que eu não tenho nada a dizer, minha querida. Eu prefiro esquecer o passado. Se tiver uma história que você se lembra dos dias antigos. Eu adoraria ouvi-las. Qualquer coisa serve. Podemos bem encontrar o que procuramos na casa do Anselmo. Sim, eu já encontrei. Tem uma pedra rosa gigante aqui. Então tá. Eu encontrei a pedra. O espelho. Anselmo, pelo bem dos Rosel. Eu vim falar com você sobre a chave. Lord Serenoa. Lord Serenoa. Eu não tenho... Eu não sou um de falar em metáforas e código. Mas eu vou te dizer que o que você procura não está aqui. E essa pedra? Que tu tava escondendo? Essa pedra rosa pode ser a chave? Onde você achou isso? Então é a chave. O que você sabe dela? É claro que eu não posso te enganar mais. Eu vou te contar tudo. Ah, eu não posso mais te enganar. Eu vou te contar tudo. Quero esconder coisas de mim, Anselmo. Eu não nasci ontem. Sei lá. Qual a idade discernou? O que é essa estranha pedra rosa? Uma pedra simples vai te dizer tudo o que você precisa saber. Só um gostinho. Deve te dizer o que você precisa saber. É uma pedra de sal. Ah não, o Benedict vai dar uma lambidinha. Não acredito. Tem o gosto de sal. Não. É sal. Verdade? Uma pedra de sal? Isso mesmo. E a história por trás dela é uma cumprida. Esse cristal diante de você foi trazido aqui pela dama Orlaceia. Orlaeia. Minha mãe trouxe isso? E você sabia disso o tempo todo, Anselmo? Sim. Mas as sementes do conflito não devem ser expostas no sol. Eles deveriam ser? Ah não, onde eles podem crescer? Essa foi nossa decisão. Tem outros cristais assim? Tem. A senhora Orlaeia falou de um repositório rosa com sal. Sim. A dama Orlaeia falou de um repositório cheio de sal escondido em algum lugar. Amina. E onde esse lugar pode ser? Infelizmente, eu não sei. E eu temo que o conhecimento passou. Com a própria Lady, dama Orlaeia. Você sabe qualquer coisa sobre isso, dama Frederica? Qualquer coisa. A sua mãe já mencionou esses cristais para você antes? É imperativo que você se lembre. Me desculpe, mas é a primeira vez que eu ouço deles. Se acalma, Benedikt. Você está assustando a garota. Me acalmar. A própria existência desse cristal muda a natureza do nosso reino. Se você se pergunta por que Hazant oprime os rosel e os prende na fonte. Essa é a sua resposta. Então, eles fizeram isso para esconder a existência do repositório e monopolizar o sal. E não apenas isso. Qualquer um que ache esse repositório. Poderia reinar sobre toda a Norzélia. O sal é uma benção divina. Um presente da deusa para seus verdadeiros crentes. É uma das crenças fundamentais do sal e da fonte. Apareceu ser verdade todos esses anos. Mas não mais. Com esse cristal sozinho, podemos provar que a sua doutrina é falsa. Revelando que seus ensinamentos absolutos são apenas fabricações. Vai abalar a própria risante. Podemos ainda ter esperança. Um relatório, meu irmão. Informa-me, Lorde. O exército de risantes está no horizonte. Lord Serenoa, se você puder. Eu gostaria de ser aquele que fala com eles. Mas é claro, Benedict. Eu deixo essa questão nas suas mãos, capazes. Isso vai ser divertido. Na manhã seguinte. Lord Serenoa, Que infortúnio nos encontrarmos debaixo dessas circunstâncias. Mas por desobedecer as ordens do sagrado, eu devo matá-lo. Antes disso, Ministro X-Arm, tem algo que nós gostaríamos de te mostrar. É um mero fragmento de algo que descobrimos nessa aldeia. É um cristal feito inteiramente de sal. Que loucura você está falando. Isso é sal, verdade. Isso é sal, verdade. Mas como isso é possível? Parece que foi herdado de rosel para rosel. E a quantidade é grande o suficiente para ser oposta à fonte. Inacreditável. Talvez sim, mas nós temos prova. O sal pode ser encontrado em outros lugares, além do solo sagrado, abaixo dos pés da deusa. Eu tenho certeza que as implicações disso não fogem de seu conhecimento. O que é que você quer? Uma audiência consagrada. E a segurança garantida de nós e todos no vilarejo. Seria um desperdício se livrar do cristal e da casa Wolford aqui. Muito bem, então. Eu vou garantir uma audiência consagrada. E você tem a minha palavra. O vilarejo vai estar livre do mal. Obrigado, ministro. Oh, como eu queria ver a cara do sagrado com isso. Devemos nossa vida a isso. Um cristal de sal. Um cristal de sal. Um cristal de sal, vamos chamá-lo? Vamos chamá-lo assim? Os ensinamentos dos estados santos são falsos. A bênção da deusa se espalha por toda a Norzélia. A bênção da verdadeira deusa. A bênção que vai ser a chave das correntes que nos prendem. Você pode imaginar se os cristais como esse estivessem escondidos por toda a superfície de Norzélia? Não posso imaginar que Rizante não sabe da sua existência. O sal é a vida da sua nação. Concordo. O que me leva a crer que eles oprimiram tantos Roséls para escondê-lo. Você quer negociar com o sagrado, então? Correto. Correto, é hora. Nós não vamos falhar. Não com esse cristal de sal nas nossas mãos. Rizante vai jurar nos ajudar. Se seus ensinamentos são verdadeiramente verdade, você não poderia pedi-los para libertar os Roséls da fonte. Esse é um risco que não podemos tomar. Nossa primeira prioridade é reconstruir o Wolfford. Sem ela, não podemos ter a esperança de proteger os nossos próprios Roséls. Eu espero que você entenda. Entendo. Eu suponho que esteja certo. E o que você vai fazer quando permitido esse privilégio, Benedict? O que eu vou fazer? Estou cansado de ter que decidir assim e assim. Você não está, Serenoa? Eu também. As nossas escolhas ficam mais difíceis a cada momento. E cada vez, elas me perfuram mais profundamente. É hora de decidirmos o que fazermos sozinhos. Ou por nós mesmos. Eu quero reconquistar Glembroke. Com o risante do nosso lado, nós podemos derrotar as Frost. E quando nos encontrarmos, eu vou pedir que o Santo Estado entre em guerra conosco. A casa Wolfford protege o Roséls, desafiando as ordens do sagrado. O risante envia um exército para punir Glembroke pela sua desobediência. Encurralados podem estar. Serenoa e seus companheiros descobrem um cristal de sal escondido no vilarejo. Benedict usa ele para negociar com o general da oposição, Ex-Arme. E ele consegue. O cristal tem o poder de mudar não apenas Rizante, mas toda a terra de Norzelia. E com ele na sua mão, Serenoa vai se encontrar com o sagrado. Então tá, nós vamos nos encontrar com o sagrado no próximo episódio, gente. Ah, isso foi divertido. Evitamos uma grande batalha, pelo que parece. Que bom. O Ex-Arme, ele... É estranho, ele... Ele age como se ele seguisse ensinamentos, mas ele... Tem uma noção que eles são falsos também. Então tá, jangada. Eu vou ficando por aqui. Se chegou até aqui, se inscreve no canal para mais vídeos assim. Deixa um like, deixa um gostei. Deixa um comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus inimigos, seu avô. Ative as notificações para não perder mais nada do que acontece por aqui. E nos vemos na próxima. Tchau. Tchau.